Em momentos de transição tecnológica, o governo tem que liderar o processo. O Brasil é o único país grande do mundo que tem parque produtivo que não tem uma política nacional da eletromobilidade. Isso não faz sentido. A gente está falando de mudança do perfil do emprego. Os engenheiros do futuro vão ter que aprender novos tipos de habilidades tecnológicas, cognitivas, interpessoais, que hoje a gente não está ensinando nas nossas escolas de engenharia. Mas como eles vão fazer essa transição se não tiver mercado? Se não tiverem fábricas, se não tiverem novas tecnologias? Então, ou a gente faz a transição para essa indústria do futuro, ou a gente vai continuar esse processo. Foram 10 fábricas que fecharam no Brasil nos últimos 7, 8 anos. Não sei qual foi o argumento que tocou o coração do presidente Temer naquela época, mas o reflexo que a gente vê hoje está aí. O Brasil ainda é um dos únicos países que sobretaxa o elétrico. Um caminhão elétrico hoje em São Paulo paga 18 de CMS, se um caminhão diesel paga 12. Projeções mais atuais hoje já estão dizendo que em 2030, a grande maioria dos veículos no mundo vão ser elétricos, elétricos puros. Só que a mesma projeção do governo brasileiro, lá no Plano de Desenvolvimento da Energia, fala que em 2050 a gente vai ter de 10% a 15% de elétrico. Como? Não faz sentido. Então, a gente tem pleitos, por exemplo, de importadores, que vão lá e conseguem, mesmo com fabricação local de produtos de melhor qualidade, conseguem zerar o imposto de importação e ter acesso a financiamento do Banco de Desenvolvimento com taxa de juros menor do que o BNDES. Então, você tem lá o Banco do Nordeste e o BNDES financiando produtos importados mais barato do que o BNDES e financia o Finame, o produto que cumpriu o conteúdo local, que fez pesquisa, inovação e desenvolvimento. Quer dizer, não faz sentido. Só faz sentido para uma elite financeira, econômica brasileira, que acha que pode ficar ganhando dinheiro às custas da sociedade. Ah, vai fechar duas fábricas ali no interior de São Paulo, 10 mil empregos, tudo bem. Eu vou ganhar mais 10 milhões nesse negócio aqui, eu estou satisfeito. Então, o Brasil tem que mudar. A gente não pode continuar com essa síndrome de vira-lata, de achar que a gente não tem capacidade de competir com os países desenvolvidos. Então, tem que jogar a toalha para que a gente possa finalmente cumprir os nossos planos de nacionalização. E hoje as fabricantes têm um plano muito bem feito. Se eu vender x ônibus, eu nacionalizo tais e tais componentes. O meu sistemista e fabricante de autopeças, ele investe lá em tal ferramental. Se eu der um volume mínimo para ele, ele produz esse e aquele produto. E a gente vai nacionalizando e dando competitividade para a indústria e menos influência do dólar.